Minha situação requer que você me salve também Me salve também, me salve hoje e agora também Minha história de vida faz com que você me salve Me salve também, me salve hoje e agora também Não tem pedra e não tem porrada Não tem fogo e nem pregada Não tem caixão e nem formigada Seu desvio de comportamento Piora o meu comportamento Por isso me salve também Minha situação requer que você me salve também Me salve também, me salve hoje e agora também Por isso me salve também Minha situação requer que você me salve também Minha situação requer que você me salve também Minha situação requer que você me salve também